Praia de Ponta Verde, Maceió, Alagoas Aqui tá o Papai Noel Aqui tá toda essa ola maravilhosa aí, ó Tá certo? Eu vou dar uma geral aqui só pra mostrar esse Papai Noel aqui Que é uma das ornamentações da praia Tá certo? Aqui do Natal de Maceió Vamos lá? Mostrar aqui pra vocês Ela é grande, é gigante Tá aí A noite fica muito mais interessante Porque tem iluminação Mas fica aí A ornamentação da nossa cidade Pronta de braços abertos pra você Além da beleza natural ainda A ornamentação que complementa aí Nesse cenário aí de mar De construção de edificações maravilhosas Tá certo? E os mazão aí Que encanta todo mundo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Isso é só um vídeozinho pra vocês Tchau Tchau